Mas que neguinho a perda É o gelado Congelando É o gelado na batida Diz que a minha marra é chata E a cara de vagabundo Preto tatuado Com bigodinho de fundo Não namoro com ninguém Só desande que me iludo Não falo, tu vai provar Só penetra sem contar Com a marinha de meter, 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 meter Com a marinha de fuder, 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 fuder Porradaira vai mexer, porradaira vai mexer Mulh-mar vai mexer, porradaira vai mexer Mulh-mar Se eu ficar inocendo pouquinho Porradaira vai mexer, porradaira vai mexer Não se assusta, só mexe muitos Mulh-mar Mulh-mar É o gelado �amento Rato pianta, rato pianta, rato pianta, rato pianta, rato pianta, rato pianta Corradeira na merceira, uma roma, uma rinha de meter, 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 meter Não adianta confiar não, mano, não adianta confiar É um gelado na partida Diz que a minha marra é chata e a cara de vagabundo Preto tatuado, com bigodinho de fruto Não namoro com ninguém, só desando e que me iludo Não falo, tu vai provar, só penetra sem contraste Pô, ro mae, meter, 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 meter Cês querem noçando por fim? Borradeira na merceira, borradeira na merceira Não se assusta, não se assusta, só mexe no mundo Porra dele na minha cheia, arrou uma rinha de metem Não adianta copiar não, mano, não adianta copiar É o gelado na batida É o gelado na batida